Olá, eu sou Flávia Alcântara e esse é mais um Universo. O Universo Unicarioca. Você sabe o que é uma aula invertida? Não é nada disso que você pensou. A aula invertida é quando os alunos já chegam em sala com os conteúdos estudados. A ideia é que os estudantes vejam todo o material em casa e que em aula os temas sejam aprofundados e discutidos. Com isso, o tempo de aula é otimizado e tanto o professor quanto o aluno podem focar em estudos de caso e dúvidas específicas. Existem as metodologias ativas aplicadas à educação. Uma delas é a sala de aula invertida, que é um desafio tanto para o professor quanto para o aluno. O aluno é estigado, ele é motivado a aprender, a estudar antes do início da aula. Através de desafios, através de projetos, através de problemas que são impostos. A Unicarioca tem a inovação em seu DNA e iniciou o processo de evolução educacional criando suas primeiras salas multi, explorando todas as formas de aprendizado com a aula invertida. As salas levam o nome do professor Mário Monteiro. Com quase 40 anos de carreira, o homenageado foi um dos professores que começou a iniciativa das metodologias ativas e dinâmicas de ensino na instituição. Eu fui surpreendido, essa é a verdade, com a notícia de que iriam fazer uma sala, eu sabia que iriam fazer duas salas, uma aqui e uma no Mér, mas não tinha ideia que elas teriam o meu nome. Eu fui surpreendido um dia pelo reitor, dizendo que eu seria uma celebridade. O espaço é moderno, tecnológico e inovador. Possui um computador e quatro telas interativas, entre elas dois projetores e duas TVs, onde o professor pode passar conteúdos diferentes ao mesmo tempo. Além disso, a sala contém diversas ilhas, que são mesas nas quais os estudantes podem se reunir em grupo. As salas de aula invertida fazem parte da metodologia ativa que está sendo empregada na Uni Carioca. Com o objetivo de fazer o aluno tomar uma atitude e ir ao encontro do conhecimento, esse processo de ensino-aprendizagem busca formar pessoas mais reflexivas e proativas. A aula inovadora é muito gratificante. Os alunos ficam mais à vontade, é uma aula dinâmica. E, na minha opinião, isso facilita o aprendizado dos alunos. A gente tem mais facilidade para aprender, quebra aquela rigidez de professor ali e o aluno aqui, assim, sem aquele muito contato. Para lidar com a novidade, os professores da Uni Carioca estão passando por treinamentos e o espaço é um facilitador no processo ensino-aprendizagem. Começou no ambiente virtual de aprendizagem, com muito material, com um grupo de discussão no WhatsApp, com um grupo de discussão de e-mails e, posteriormente, algumas oficinas que a gente fez aqui na sala música. E o objetivo não é outro, senão tornar o aluno protagonista desse aprendizado, fazer com que ele realmente possa ter essa atitude nova e consiga aprender a aprender. Então é isso, pessoal. Agora que vocês já sabem o que é uma aula invertida, não deixe de se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos, para que eles também possam aprender o que é uma aula invertida. Nos siga no Instagram, Twitter, Snapchat e curta a nossa página do Facebook. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho